A minha família, meu Deus edificou, a minha casa é cheia de amor, juntos em uma só fé e na mesma direção. Bom dia! Mais um programa Tempo de Reconstruir, programa da Igreja Batista Atitude Central da Barra. Lembra você que a gente tem muitos lugares onde o Evangelho já chegou, mas que precisa ter apoio de mais gente pregando ali. E por isso, hoje, às 5 horas da tarde, vamos estar inaugurando a nossa igreja aí em Duque de Caxias. Que privilégio poder chegar na família de Duque de Caxias, levando o Evangelho de Jesus. Nós vamos inaugurar a nossa igreja hoje. O endereço está aqui, você pode ver o endereço. E nós vamos estar juntos lá, louvando a Deus. O pastor André é um homem de Deus, um cara especial, muito inteligente. Uma palavra fácil. Ele vai estar lá, liderando essa Igreja Batista Atitude. Eu queria que você orasse, orasse por nós. Olha, Caxias tem muitas igrejas tremendas, maravilhosas. Mas sabe de uma coisa? Também tem muita gente perdida. Tem muita gente violenta. Tem muita gente triste. Tem muita gente amargurada. Tem muito casamento desfeito. E igreja tem que ser assim que nem padaria. Todo lugar tem que ter, para que qualquer um pegue o pão mais fresquinho, perto da sua casa. É assim. Nós queremos somar, para ganhar Caxias para Cristo Jesus. Então, pastores e Caxias, olhem por nós. Estamos juntos. Porque as ovelhas são de Jesus Cristo. E o reino está preparado para todos nós juntos. Que alegria poder estar aí. Hoje, cinco horas, estarei pregando aí em Caxias, na inauguração da Igreja Batista Atitude de Duque de Caxias. Vai ser um privilégio. Eu espero você. Bem, queridos, o programa de hoje está maravilhoso. Vai ter uma música especial do nosso Ministério de Louvor, você já sabe. E depois eu venho com a mensagem de Deus para o seu coração, falando de coragem. E no final do programa, eu quero falar sobre o rebaixamento. Alguns times foram rebaixados. Alguns times foram rebaixados. Mas sabe de uma coisa? Teve time que foi rebaixado, mas que teve uma postura que a gente aplaude mais do que a postura de alguns times que não foram rebaixados. Eu quero falar sobre postura de vida, mesmo diante dos tropeços. Como é que está a sua vida? Você está tropeçando e está se entregando ou você está lutando? Eu quero falar sobre isso. Final de ano, gente, é a hora da gente rever como que a gente vai caminhar. Ah, para o ano que vem? Não, para o ano que vem não. Para esse ano. Esse ano, Deus ainda quer fazer coisa linda na sua vida. Você tem aí mais de 15 dias, mais de duas semanas para fazer muita coisa. Fique esperto. Eu quero falar com você hoje. Essa palavra direta vai te confrontar. Não sai daí. Eu volto. Vim aqui declarar a palavra de poder Minha boca vai gerar o que eu preciso ver Proclamar e atrair o melhor de Deus para mim Pela fé eu posso ver o inédito de Deus Fé que traz a existência Fé que traz a existência Aquilo que se espera É a ponte que me leva A terra da promessa Basta uma palavra Com emissão de fé E o impossível Vai acontecer Você pode erguer as suas mãos e dizer assim, ó Oh, 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 oh Eu vivo o futuro Que a fé manifestou Diga Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu vivo o futuro Que Deus me preparou Eu quero que você declare isso Com muita autoridade Fé que traz a existência Diga Fé que traz a existência Aquilo que se espera É a ponte que me leva A terra da promessa Basta uma palavra Basta uma palavra Com emissão de fé E o impossível Vai acontecer Diga Oh, 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 oh Faz mão Oh, oh, oh Eu vivo o futuro Que a fé manifestou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vivo o futuro Que Deus me preparou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vivo Eu vivo o futuro Que a fé manifestou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vivo o futuro Que Deus Me preparou Bem, querido Hora da mensagem Falando de Coragem Você tem coragem? Bem Você pode ter uma coragem sua A pergunta é Você tem a coragem do Espírito? Segundo a parte dessa mensagem Que mexeu muito com o meu coração Fica ligado No final do programa Palavra direta Falando sobre a sua postura Diante dos tropeços da vida Teve time que foi rebaixado Com mais dignidade Do que time Que permaneceu Na primeira divisão Qual foi a diferença? O que mudou na postura de cada um? Isso se aplica para a nossa vida Não sai daí que a palavra é forte Vai mexer com você Quando eu invoco com fé E eu tenho vida com Deus A coisa acontece E eu orei E então O homem levantou Os camaradas Os líderes religiosos Estão Nervosos Como é que a gente vai fazer? Eu não tenho jeito Por que que não podia fazer nada? Porque o povo estava unido Lá fora estava cheio de gente Louvando a Deus Se eles matam Pedro e João Se eles aprisionam Naquele momento Poderia haver uma revolução Uma rebelião E eles não tinham ainda Soldados Eles não tinham ainda Equipes preparadas Para resolver aquele conflito Naquele momento Quando a gente está unido Os inimigos Botam a viola no saco Quando a gente está unido A galera Ó Dá no pé Quando a gente está Com uma igreja unida Quando a gente tem Uma visão positiva Da nossa igreja Sabe o que acontece? Os demônios Vamos sair de fininho Que não estão preparados Para essa guerra não Vamos sair de fininho Porque eles têm defeitos Eles têm um monte de defeitos Mas eles se amam E no meio do amor O nosso ódio não flui O nosso ódio Não adianta Eles se amam Eles estão apaixonados Eles botaram a camisa agora Droga Eles agora estão carregando A cruz Para onde vão Atitude Cruz Atitude Eles estão agora Andando para cima e para baixo Dizendo que eles amam a cruz Mas a cruz é sacrifício Eles estão dizendo Que eles querem fazer o sacrifício Meus amados irmãos Que coisa tremenda Com que poder Cheio do Espírito Santo Ele fala Foi Jesus Agora o pior de tudo É o seguinte O texto diz Que estavam juntos Os saduceus E os saduceus Odiavam A doutrina da ressurreição Quando Pedro fala Inclusive Deus O ressuscitou Dentre os mortos Os saduceus Meu irmão O sangue deles Esquentou a temperatura Bateu lá em cima A temperatura deles Só não mataram Pedro e João Porque o povo Estava unido lá fora Louvando a Deus Meus amados irmãos Que situação difícil Diante desse quadro O que eu posso falar Eu posso falar Que o capítulo 4 de Atos É o capítulo Da coragem Do Espírito O título que eu daria Para esse capítulo é A coragem Que vem do Espírito A coragem Concedida pelo Espírito E por isso Meus irmãos Nós precisamos Ter algumas posturas Mas antes de vermos As posturas Que temos que ter É importante ver É coragem mesmo Olha Olha comigo no versículo 13 No versículo 13 Nós vemos assim Vendo a coragem Coragem de Pedro E João Os próprios líderes Os próprios líderes Corajosos E tem firmeza E tem conteúdo Porque muita gente Não tem faculdade Mas tem a sabedoria Sabedoria da palavra de Deus Tem muita gente Que não tem curso Não tem pós-graduação Mas se debruça Sobre a sabedoria divina Todos os dias Por isso Dentro do seu contexto familiar Ele age com sabedoria No seu lugar de trabalho Ele age com sabedoria Na sua vida pessoal Ele age com sabedoria Meus amados irmãos Agora dá uma olhada No versículo 18 No versículo 18 Nós lemos assim Então chamando-os novamente Ordenaram-nos Que não falassem Nem ensinassem Em nome de Jesus Veio uma ordem Calem a boca Não falem mais de Jesus Nessa cidade Agora olha a resposta Que os caras dão Ó O guarda está aqui Com uma espada O outro está aqui Com uma lança O outro está aqui Com uma faca Pontiaguda O outro está aqui Com um tchaco É Tchaco Usavam tchaco Pendurado aqui o tchaco E eles estão ali Meu filho Aí pergunta Ó Vocês vão ficar quietinho Vão calar a boca Aí Pedro e João Viram para os homens Todos armados Os caras fortão Quem já foi na Itália aqui Quem Quem já viu Os soldados romanos Você vê que os caras Têm cara de guerreiro mesmo Tem uma pinta de guerreiro Um povo assim Com cara de guerreiro Eu sou italiano É Você olha para aquele povo Eles têm uma cara de guerreiro Não têm? Eles têm mesmo Você olha assim Agora você imagina No meio daquela Empáfia toda Aquela acusação toda Armados Com a espada na mão Aí eles falam assim Versículo 19 Julguem os senhores Mesmo Se ajusto Aos olhos de Deus Obedecer aos senhores E não a Deus Pois não podemos deixar De falar Do que vemos E ouvimos Irmão Pedro cheio Do Espírito Santo Não porque Participou De uma reunião Pedro cheio Do Espírito Santo Não porque Veio um culto Pedro cheio Do Espírito Santo Que aprendeu A ver E ouvir A voz de Deus A gente precisa Aprender A ver e ouvir Ver e ouvir Ver e ouvir Ver e ouvir Não vai ter palavrinha mágica Não vai ter reunião mágica Não vai ter um momento Pirlim pim pim Não podemos deixar de falar Do que temos visto e ouvido Nós estamos cheios disso Isso dominou nosso coração Dominou nossa vida Então a gente agora Extravaza isso Não dá para conter É muito forte para a gente A boca fala Do que o coração Está cheio Meus amados irmãos Que coragem Que coragem No versículo 21 Eles dizem Depois de mais ameaças Eles os deixaram ir Ameaça 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 E os caras estão lá Não dá para parar de falar não Eu não vou calar a boca não Vai me desculpar Um irmão aqui da igreja Arrumou um emprego Chegou no emprego lá O chefe virou para ele Logo no primeiro dia Fala que eu não estou Ele falou assim Não vou falar não Aí ele falou assim Não fala que eu não estou Eu falei o chefe Só um minuto Chega ele falando O chefe Deixa eu falar uma coisa para o senhor Eu falo que o senhor Não pode atender agora Eu falo que o senhor Não pede para eu mentir não Rapaz Eu que estou mandando Eu falo o chefe O senhor manda no meu trabalho Mas o senhor não manda no meu caráter Foi promovido o cara Foi promovido Ah eu conheço uma história Que o cara foi mandado embora Tudo bem A tua história é ruim Eu prefiro a boa Eu prefiro a boa Foi promovido Sabe por quê? Porque o chefe Foi vendo o posicionamento Daquele camarada Foi vendo que ele tinha firmeza Que ele tinha postura Aí o chefe falou assim No meio desse bando de águia Que eu estou aqui ao meu redor Desses espertalhões Esse cara aqui É um cara que eu vou investir Acabou investindo E no final ele foi promovido Dois, três meses depois Meus amados irmãos Finalmente Eles são liberados Agora Eu te ameaço Se falar Você vai ver Se falar Vou te prender O que você faz? Deixa eu pegar o meu carro E ir para o mais longe possível Deixa eu me mudar Deixa eu pegar um avião Eu não vou ficar aqui Para ver qual é Os caras estão com Ó Faca no dente amigo Sangue no olho Os caras querem me pegar Não Sabe o que eles fazem? Dá uma olhada No que eles fazem Meus irmãos Eles vão procurar O povo da igreja A partir do versículo A partir do versículo 23 Quando foram soltos Pedro e João Voltaram para os seus companheiros Contaram tudo Foram compartilhar E continuaram pregando E anunciando Está provocando Não está? Coragem Aí meus irmãos No versículo 31 Diz o texto Que eles fazem Uma reunião de oração E qual é o pedido Que eles fazem a Deus? Qual é o pedido Que o Espírito Santo Coloca em suas bocas Para que eles façam Versículo 31 Depois de orarem Tremeu o lugar Em que estavam reunidos Todos ficaram Cheios do Espírito Santo E anunciavam o que? Corajosamente Agora Eles anunciaram Corajosamente Agora o versículo 29 Agora Senhor Considera as ameaças Deles E capacita os teus servos Para anunciarem A tua palavra Corajosamente Qual é o pedido Deles? Nós queremos Falar com coragem Você sabe porquê Que o Evangelho Ainda não mudou A história do Brasil? Você sabe porquê Que a gente tem que ouvir No Jornal Nacional Tem que ouvir Lá na Na Rede TV No SBT Tem que ouvir O tempo inteiro Que o país Está mergulhado Em safadeza É porque a gente Não anunciou Com coragem Nós estamos pagando A conta que nós Crentes desse país Fizemos Às vezes eu vejo Um bando de líderes Posando do lado Da presidente lá Como se estivesse Tudo bem E tudo Dando apoio Para votar CPMF Só porque A igreja Não vai pagar O CPMF Que absurdo Que absurdo Que desrespeito Ao povo brasileiro Deviam estar lá Para orar E exortar O nosso Congresso Nacional A nossa presidente Os nossos governadores Os nossos vereadores Dizendo Nós queremos Orar para vocês E nós queremos Anunciar para vocês O caminho Da mudança Do seu caráter Da sua vida Mas não Estão posando Na foto Nesse momento Tão difícil E dando apoio Para mais imposto Para quem não sabe Mais de onde tirar Para pagar os que já tem Meus amados irmãos Três conclusões Que eu tiro Nesse texto Três conclusões Sobre a coragem Que o Espírito Concede Primeiro O Espírito Santo Sempre produz Coragem Se você não tem sido Alguém corajoso Eu posso te afirmar O Espírito Santo Ainda não dominou A sua vida Se você vive Com o Espírito de medo O Espírito de derrota Eu posso te afirmar Você não está cheio Do Espírito Santo ainda O Espírito Santo Quando enche alguém Enche de coragem De ousadia De intrepidez De revolution A juventude foi fraca Agora Pensei que ia ser melhor Meus amados irmãos Pessoa pode ser Corajosa E não ser cheia Do Espírito Santo Mas não há pessoa Cheia do Espírito Santo Que não tenha coragem Coragem Não coragem Para afrontar os outros Não coragem Para xingar os outros Não coragem Para gritar com os outros Não, mas coragem Para ter identidade Coragem Para dizer quem é E o que acredita Coragem Para vestir a camisa Coragem Para chegar No meio De um reduto Ninguém acredita Em Deus Falar Olha Eu respeito vocês Eu amo vocês Eu quero que Deus Abençoe vocês Não, mas a gente não acredita Em Deus Mesmo assim Eu quero que Ele abençoe Porque eu amo vocês Em si mesmo E vocês Crendo ou não crendo Ele ama vocês E tem um problema Para vocês E vocês Crendo ou não crendo Ele continua sendo Deus Meus amados irmãos Se você está sendo Dominado pelo medo Pode ser que você Esteja com um problema Hormonal Tudo bem Pode ser que você Esteja com um problema De trauma Atordoado com a culpa Por seu pecado Sim Mas uma coisa é certa Se você se encher Do Espírito Todo medo de sua vida Vai ter que sumir Deus é amor Deus é amor E 1 João 4,18 diz Que onde está o amor Não há medo O amor é a força Que faz a gente Superar todos os medos Aquela mulher Ela está com medo Está com medo Ela está Porque parece Que vai dar errado A vida do filho dela Mas ela tem tanto amor Que ela luta Por aquele menino Ela vai na casa De recuperação E fala assim Ele é meu filho Ele usa crack sim Ele usa cocaína sim Mas eu estou aqui Mas eu não tenho mais jeito não Senhora Entrega ele para ser preso Senhora Não, ele é meu filho Você não está entendendo Senhora Isso aqui É o resto da humanidade Senhora Senhora Ele está todo magricelo Ele não está nem mais com dente Ele está todo arrebentado Ele só quer saber de crack Ele só quer saber de crack Mas eu oro por ele Ele é meu filho Eu tenho amor por ele Então eu não tenho medo De lutar por ele Eu não tenho medo De tentar mais um pouco O amor Espanta o medo Quem tem o amor Dentro de si Vence o medo Meus amados irmãos Precisamos crer nisso Tomar posse disso Pastor, eu estou com medo do futuro Estou com medo da crise Não, irmão David Brainer Eu estava lendo sobre ele E ele foi um homem que mudou a história De muitos grandes avivalistas E Jonathan Edwards Um desses avivalistas Que se inspirou Em David Brainer E eu vou te ler rapidinho O que o Jonathan Edwards disse Ele disse Há uma coisa facilmente discernível Na vida de Brainer Que por muitos Pode ser considerada Uma objeção Às evidências extraordinárias De sua religiosidade e devoção A saber Que ele era Por sua própria Constituição E temperamento natural Muito inclinado Para a melancolia E desânimo de espírito Olha isso David Brainer Era inclinado Para a melancolia E para Também O desânimo de espírito Há quem pense Que a religião É algo melancólico E que aquilo Que se chama De experiência cristã É pouco mais Do que melancolia Que perturba o cérebro E excita imaginações Entusiásticas Ele Dedicou Bom tempo A comunhão A ações com Deus O David Brainer Ele era uma pessoa Com desânimo de espírito Ele agora Dedica um bom tempo A comunhão com Deus A ocasião surgiu Em que Brainer Pôde apresentar-se Como missionário Aos índios Sua saúde precária Era um fator de preocupação Tendo em vista As condições Inóspitas e difíceis Que enfrentaria Seus amigos Que lhe diziam Se Deus quer que você vá Ele lhe dará forças Quando tinha 24 anos Ele escreveu Em seu diário Quero esgotar Minha vida Nesse serviço Para a glória De Deus No ano seguinte Começou a dedicar Sua vida Pregando aos índios Nas florestas Solitárias e frias Vendeu seus livros E roupas Que não usaria E começou a vida Bastante isolada E marcada Por uma trajetória De alto sacrifício E sofrimento Mas Deus o abençoou Ricamente Como um grão de trigo Que morre ao cair Da terra Brainer Não só ficou só A morte desse grão De trigo Produziu Muito fruto Tendo tido O privilégio De visitar Alguns lugares Relacionados A vida de Brainer Inclusive o local Em que ele Primeiramente Pregou aos índios Fiquei pessoalmente Impressionado Com seu caráter E renúncia Fruto da poderosa Graça de Deus Em sua vida Frequentemente Brainer Ficou exposto Ao frio E a fome Não podia ter O conforto Da vida normal Viajava a pé O cavalgando Por longas distâncias Dia e noite As viagens Eram sempre perigosas Para atingir Algumas tribos distantes Devia passar Por montanhas Íngremes Na escuridão Da noite Atravessou Pântanos perigosos Os rios de forte correnteza Ou florestas Infestadas De animais selvagens Tinha de viajar 15 a 25 Quilômetros Para comprar pão E as vezes Antes de comê-lo O pão estava azedo E almofado Dormia sobre um monte De palha Que estendia Sobre tábuas erguidas Um pouco acima do chão Em muitos momentos Estava só E ficava feliz Quando podia contar Com o intérprete Para conversar Não tinha companheiros Cristãos Com quem pudesse Dividir o fardo Em momentos De comunhão E oração Não tenho Nenhum conforto A não ser O que me vem De Deus Escreveu Ele David Brenner Deixa os Estados Unidos O homem De ânimo Triste O homem Meio abatido Mas ao buscar O Espírito Santo de Deus É tomado Por uma valentia Uma coragem Vai pregar Os índios Atravessando florestas Correntezas De rios Pântanos Ameaçadores Malárias Para pregar O nome de Jesus Jonathan Edwards É um dos grandes Avivalistas Da história Se inspirou Em David Brenner Se inspirou Nesse homem Simples Meu irmão Você está aqui Lutando contra a sua depressão Você está lutando Contra a sua dor Você está lutando Contra o seu problema Contra o seu trauma Amém irmão Toma o remédio Vai no terapeuta Tudo isso você pode fazer Mas eu queria te dar Uma proposta Não esqueça de buscar Uma segunda dimensão Uma terceira dimensão Uma nova dimensão Da sua comunhão com Deus Porque quando o Espírito Santo Te toma A coragem do Espírito Santo Vem sobre a sua vida Irmãos Em muitos momentos Nesse ministério Eu tive medo Em muitos momentos Eu tomei decisões E eu levei a igreja A tomar decisões Que eram decisões arriscadas Envolviam dinheiro Envolviam resolver problemas Envolviam Envolviam órgãos públicos Meus amados irmãos A minha humanidade Dizia Cara, o que você está fazendo Dessa vez Mas ao mesmo tempo O Espírito Santo dizia Vai 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 E a minha mulher falava Meu filho Meu amor Você está certo Nisso mesmo Você está inventando Outra moda já Mais uma Uma em cima da outra Você não vai dar Um timezinho não Mas o Espírito Santo Está dizendo Vai Vai Faz o povo acreditar Que eu vou honrar É uma ousadia Que não é minha É a ousadia Do Espírito Santo De Deus Sobre essa igreja Portanto Sobre a sua vida Sobre a sua vida Você está debaixo Dessa cobertura Meus amados irmãos Como pode alguém Atacado pelo medo E melancolia Ir para os índios Enfrentar frio e perigos Para salvá-los Só com o Espírito Santo Segunda coisa Que eu quero afirmar Primeiro O Espírito Santo Sempre produz coragem Segundo A coragem do Espírito Não se submete Às leis dos homens Se essas contrariam Às leis de Deus A coragem Que vem do Espírito Santo Faz com que Essa pessoa Ele não se submeta Às leis dos homens Se ferirem Às leis de Deus Nós estamos vivendo Um momento Em que leis Contra a palavra de Deus São aprovadas Dia após dia No nosso país Leis Que infringem Os princípios Da palavra do Senhor Aonde vão chegar Essas leis Não se enganem Meus irmãos Há um projeto De desconstrução Da fé Judaico-cristã Nesse país Não é acaso Há um projeto De desconstrução Da família Hétero-normativa Portanto Pai, mãe, filhos Nesse país Os nossos filhos Das escolas públicas Têm recebido Meus irmãos Cartilhas Ensinando Conceitos Deturpados Ensinando Crianças De dez anos Masturbação Fotos Obscenas Na mão de Crianças Não se enganem Meu amado Pode chegar O momento Em que algumas Leis Roubarão De mim O direito De pregar O que eu estou Pregando agora A tentativa De cercear O direito A imprensa É constante Se querem frear A imprensa Quanto mais A igreja Querido A imprensa A imprensa Ainda tem Aquele lado Secular A religião Já é uma coisa Que as pessoas Têm ódio Querem afrontar Meus amados Irmãos Muitos Acham que a igreja Não deve se meter Em assuntos Da sociedade Da ecologia Da política Ei A igreja É a protetora Do mundo Criado por Deus Ei A igreja É a protetora Dos oprimidos Ei A igreja É a protetora Dos pobres Das crianças Que são levadas Para os abrigos E são espancadas Lá Como o testemunho Que nós vimos Semana passada Ei Nós somos Os guardiães Da moral Da ética Para que não haja Nesse país Uma conspiração Em prol De uma libertinagem Sexual Não é liberdade É libertinagem sexual Olha o que diz O versículo 18 Diz assim Então Chamando-os novamente Ordenaram-lhes Que não falasse Nem ensinasse Em nome de Jesus Mas Pedro e João Responderam As autoridades Julgue os senhores Mesmo se é justo Aos olhos De Deus Se é justo Aos olhos de Deus Obedecer aos senhores E não a Deus Aqui ó Vocês são autoridades Vocês estão dando Uma lei aqui Deixa eu te falar Eu não vou Desobedecer a Deus Os profetas Do Antigo Testamento Denunciaram Pecados do povo E botaram o dedo Na cara de reis João Batista Repreendeu um rei Que tomou a esposa Que tomou a esposa Do seu irmão Herodias Os apóstolos Contrariaram O cinédio Frio na fé Mas detentor Do poderio religioso Lutero Lutero criticou A aristocracia feudal Exploradora Dos pobres Do século XVI Calvino Foi contra os Tecnocratas Genebrinos Com ênfase Wesley Condenou O tráfico Desumano De escravos No século XVIII John Bunyan Se recusou A obedecer As autoridades Que o proibiram De pregar Na Inglaterra Finney Denunciou A escravidão Que crescia A cada momento No século XVIII Dietrich Bohofen Levantou Sua voz Contra o nazismo E morreu Porque contrariou O nazismo Enquanto muitos Pastores na época Se renderam ao nazismo Para não perder a vida O evangelho Ao longo da história Mostra Que nós temos que saber O bem que nós cremos E temos que influenciar Você trabalha onde irmão? Na prefeitura? Influencia Você trabalha onde irmão? Você é empresário? Influencia Você trabalha onde meu irmão? Ah eu trabalho lá no juizado Influencia Você trabalha onde minha irmã? Eu trabalho lá no Conselho Tutelar Influencia Nós como igreja Temos que ter uma voz ativa Onde quer que estejamos Se não Vamos entregar as decisões do mundo Na mão dos ímpios Os profetas Se meteram na vida do povo A igreja É a voz de Deus Para a sociedade Se ela se calar Vai pagar um preço Já estamos pagando um preço Já estamos pagando um preço Muito alto E eu li uma matéria Essa semana Que eu fiquei escandalizado Você sabe o que eles estão querendo Construir em São Paulo agora? Um parque do sexo 150 milhões de investimentos Procura aí no jornal Que você vai achar Procura aí na internet Que você vai achar 150 milhões de investimentos Então agora Uma cidade Todo mundo que foi daquela cidade Agora vai ser lembrado Como prostituto Prostituta Até de lá Até de lá Não vai ser lembrado Pela produção agrícola Não vai ser lembrado Pela produção de leite Não vai ser lembrado Pelas empresas Pelas indústrias Não vai ser lembrado Por causa de uma igreja Que tem lá Não vai ser lembrado Por causa de um projeto social Que tem lá Não vai ser lembrado Por causa do sistema de transporte Vai ser lembrado agora assim Quando eu quero fazer besteira Quero fazer droga Quero me prostituir Em um lugar público Quero fazer sexo ao ar livre Na frente de todo mundo Quero bandalha Eu vou para a tua cidade É isso que está dizendo aqui Vá para o inferno Esse projeto Que o povo daquela cidade Se levante em oração Dizendo aqui não Aqui não Quer fazer las vegas Vai fazer las vegas Lá no quinto dos infernos Aqui não Aqui não A nossa cidade Não vai ser símbolo Da prostituição não A nossa cidade Não vai ser símbolo Símbolo Da maluquice não Da doideira não Da depravação não Irmãos 150 milhões Agora as vezes A gente não tem 150 reais Para dar de oferta Para um projeto da igreja É isso que me assusta Isso que me assusta Isso já vem de longa data Um dia Eu fui lá Era dia dos pais Na escola que meu filho estudava Falei Vai ter dia dos pais Não vai ter não Mas por que não vai ter dia dos pais Ah porque agora A gente só faz dia Dia da família Mas por que dia da família E não tem dia dos pais também Eu gosto dele cantando lá Claudinho Sem bochecha Sou eu Assim sem você Toda escola O filho canta isso para o pai É ou não é? E a gente chora Aí a gente fala Vai cantar aquela música de novo Ano que vem A mesma música A gente canta de novo Sou eu Assim sem você Aí o Lucas cantando Cadê o Lucas? Cantando Gabriel cantando E eu chorando Chorando Falei Não vai ter não Sabe por que? Porque agora Nós temos outros tipos de família Então não vai ter mais dia dos pais aqui não Falei Quer dizer então Que Deus faz a bandalha E eu não posso mais ser homenageado Quer dizer Então agora a gente prioriza A maluquice E agora a mãe não pode mais ir lá Ver o filhinho dela cantando Mamãe Eu te amo Não pode Vocês não querem nem fazer para a mãe E fazer para o resto Não Agora Tira Do certo E prioriza O que é errado É isso mesmo Onde está a coragem do povo de Deus Onde está a coragem do povo de Deus Para denunciar A forma desonesta que a gente vive hoje Meus irmãos Enquanto em Paris Que não é o lugar melhor do mundo não Mas lá em Paris O pessoal no meio do atentado Os taxistas desligaram o taxímetro E levaram as pessoas para lá e para cá Lá em Valadares Os comerciantes seguraram a água Para vender uma garrafa de água Por 30 reais Que país é esse? Nós temos que levantar A nossa voz irmãos Nós temos que chegar com essa mensagem Com esse programa de televisão Onde eu falo essas coisas No Brasil inteiro Em nome de Jesus Nós temos que ir mais longe Nós temos que declarar Ah pastor Mas você vai ter Olha cuidado Irmão Não dá para ter medo Quando o Espírito está contigo Se o Espírito está com a gente Vamos em frente Meus amados irmãos Não pense que tudo está perdido Ainda tem gente Indo para países fechados Ao cristianismo Para salvar os muçulmanos Pelos quais nós oramos Ainda tem gente falando Um dia desse Um João falou para mim Pastor Eu tenho um chamado Falei para onde meu filho Eu tenho para a faixa de Gaza Falei meu Deus do céu Falei sério menino? É Faixa de Gaza Pensa num lugar Que eu não quero nem passar Pensa num lugar Que tem barril de pólvora Na cidade inteira Assim ó Qualquer hora vai explodir Lugar perigoso O menino tem chamado Para ir para lá Ainda tem gente corajosa Querendo levar o amor de Deus Num lugar onde O Deus que conhece É o Deus do ódio Ainda tem Ainda tem gente Que está abrindo mão De ter dinheiro De ter as coisas Para poder Pegar a gente na rua E cuidar Levar comida Para a gente Que está ali Passando dificuldade Ainda tem gente Mas meus irmãos Eu me avancei No horário aqui Eu vou citar rapidamente O último ponto O último ponto Diz que A oração É a grande ferramenta Do Espírito Para conceder coragem Ao cristão Se a gente Organizar tudo Tiver dinheiro Planejamento Se a gente não orar Nós vamos perder a batalha Se na sua família Você Comprar tudo Botar um apartamento bonito Você botar Comida na dispensa Você der inglês Francês Alemão Italiano Para cada filho Você botar Na melhor faculdade Você mandar fazer Pós-graduação Em Harvard E você não tiver Na sua casa A oração Você vai perder a batalha Você vai perder a batalha Se você achar Que você é um baita empresário Que você é o tal Você acontece Mas você não depender de Deus Olha querido Deus te abençoou Te deu visão Te deu estratégia Te deu inteligência Você dá honra Para ele Você fez sua parte Você trabalhou Parabéns Você buscou Você correu atrás Você enxergou O que ninguém estava enxergando Porque o grande lance É chegar na frente Quem chega na frente Reina Você enxergou o negócio Está ganhando dinheiro Uma hora alguém vai ganhar Esse dinheiro Que você está ganhando aí Mas você já fez o seu Beleza Quem chega na frente Reina Só que é o seguinte Meu irmão Se você não tiver Vida de oração Você está andando Numa Numa pontezinha Amarrada com corda E bambu podre E você está achando Que você está Desfilando Na avenida principal Da cidade Você não está não Você está na corda bamba Você está na ponte Condenada Porque o que segura Tua onda é oração O que segura Tua onda É entrar nos atos De Deus Fala Deus Eu e o Senhor Vamos resolver aqui Aonde eu estou falhando Bem Daqui a pouco A gente fala sobre isso Deixa eu falar primeiro Quem eu vejo No Senhor E aí uma música Vem Você adora a Deus Porque Deus habita No meio dos Louvores Naquele ambiente De adoração Então você começa A dizer Deus Eu sei que eu falei Com a minha esposa Estou sentindo aqui O teu espírito Está falando comigo Mas ela fez isso Está bom espírito Eu sei Não tem que perguntar Para ela Tem que fazer a minha parte Está bom Você começa a sentir A sinalização do Espírito Santo Você começa a sentir Uma condução dele Na sua mente No seu coração Ele começa a falar com você Não quer dizer que é Voz audível Pode até falar Mas não é o comum É uma sensação Do Espírito Santo De Deus Ministrando Conduzindo Sua decisão E aí vem a coragem Do Espírito Porque às vezes Para pedir perdão Tem que ter coragem Às vezes Para pedir perdão Tem que ter mais coragem Que para montar uma empresa Às vezes Vai virar para um filho E falar Me perdoa Tem que ter mais coragem Do que para Ir para uma guerra Ah meus amados irmãos Jeremias capítulo 2 Versículo 2 Jeremias fala Um negócio muito legal Deus diz assim Lembro-me Da tua fidelidade Quando você era jovem Eu gosto desse negócio Pastor Hans Gosto da tua fidelidade Quando você era jovem Quando a gente se converte A gente quer viver Um mundo novo Quando a gente se converte A gente quer viver As experiências do Evangelho A gente quer ver O poder de Deus A gente quer orar E ver enfermo levantando A gente quer Orar e ver cativo liberto A gente quer Expressar a mão de Deus E fazer todo mundo Da faculdade se converter A gente quer que todo mundo Do trabalho se converta A gente quer Um mover de Deus A nossa vida A gente quer milagre A gente quer mais Quer aprender Me ensina mais Me ensina mais Jeremias vai dizer Lembro-me Lembro-me Da tua fidelidade Quando você era jovem Eu preguei um sermão aqui Dizendo Deus tem saudade Deus tem saudade Do tempo que você buscava assim Deus tem saudade Do tempo que você sonhava assim Deus tem saudade Do tempo que você Era apaixonado Vinha à igreja Chuvendo Fazendo sol Você vinha Deus tem saudade Do tempo que você Pedia perdão Do que você fez E do que você não fez Deus tem saudade Do tempo que você Se arrependeu E você em lágrimas Disse Fala assim Agora eu vou viver Uma vida santa Eu não vou dizer Que porque agora É século XXI Não dá mais Para viver A vida santa Deus tem saudade Orar É ter audiência Exclusiva É estar face A face Com Deus Quero terminar Essa mensagem Perguntando uma coisa Para você O que você faz Que envolve Coragem Vinda do Espírito Ei Câmeras em mim O que você faz Que envolve Coragem Vinda Do Espírito O que você faz Que envolve Coragem Vinda Do Espírito O que? O que você faz Que só pela coragem Do Espírito Santo Você está fazendo isso O que? Eu queria te dar Uma boa notícia hoje Você veio aqui Para entender Que você não vai Se encher do Espírito Se você não se encher Da coragem Do Espírito Hoje eu vou pedir Que o Espírito Santo Te enche Mas que te enche também Do fôlego Para no meio Da coragem Que Ele dá Em coragem E enchimento Coragem e enchimento Nessa ida e vinda Da ação do Espírito Santo Você Viva algo Corajoso Com o Espírito Santo De Deus Eu não sei Se ia montar Agora uma célula Lá na faculdade Eu não sei Se ia fazer Uma célula Lá no seu trabalho Eu não sei Se ia pegar As mulheres Lá na fila Do SUS Perto da sua casa E chegar lá E dar café com leite E dar biscoito E falar para elas Olha eu queria Orar por vocês Eu não sei Que loucura Que você vai fazer Eu não sei Se você é um jovem Que vai falar Se passou Eu sou um dos valentes Eu sou um dos valentes Um dos servos É para limpar a chão Ou é para ir No cemitério Ou é para pregar Para a multidão É comigo Eu vou crer No que Deus vai fazer Eu vou crer Na provisão de Deus Eu creio No milagre de Deus Eu não sei Mas eu quero isso Pastor Talvez um casal Vai querer isso O que você faz Que envolve Coragem Do Espírito Santo Queria te desafiar Agora Ter uma vida De oração Ferrenha Meu irmão Queria te desafiar Hoje A você se quebrantar Diante de Deus O Deus do impossível Falar Deus do impossível Muda a minha Configuração Muda o meu coração Me faz enxergar A tua palavra Como ela tem que ser enxergada Me faz viver Do jeito que o Senhor Quer que eu viva Eu quero brincar Rir, jogar bola Passear Tudo Mas eu quero Ter uma experiência De viver uma coisa Corajosa Do Espírito Santo Quero pregar Com alguém Que parece que nunca Vai se converter Eu quero levar Para Jesus Alguém Que eu tinha até raiva Eu quero pedir perdão Para alguém Que eu achei Que estava cortado Do meu mapa Eu quero ter coragem Para viver Um algo novo contigo Eu quero fazer Algo inédito Para o Senhor Eu quero esse ano Ainda Ministrar o teu poder A vida de alguém Por coragem Querido que essa palavra Tenha uma resposta Na sua vida Tenha um direcionamento Para a sua caminhada Eu oro a Jesus Que ele faça a diferença No seu caminhar Te dando a coragem Do Espírito Santo Que o Espírito Santo Te fortaleça Que você não se entregue É a minha oração No nome de Jesus Quero orar pelos enfermos Agora Quero orar por aqueles Que estão com o filho Nas drogas Quero orar por aqueles Que estão na igreja Mas estão frios na fé Quero orar pelos pastores Que estão cansados Mas que estão precisando De um renovo E acredito que podem Ter um renovo Nos seus corações Na aliança deles Com o Senhor Quero orar por você Que está vivendo Uma bagunça na sua vida Você já está fazendo Filho com um monte de gente E você não sabe Nem quem é mais seu filho Você está com a vida bagunçada Quero orar por você Que quer se libertar Do vício Da bebida Do cigarro Essa porcaria toda Que maltrata O teu organismo Maltrata o teu caráter Maltrata o teu exemplo Do teu filho Querido É o seguinte É palavra reta É palavra direta Se a coisa não é boa Para você Então querido Você tem que tirar Eu vou orar por você agora Ah mas todo mundo faz Não interessa Não é bom para você Você tem essa consciência Vamos orar agora Peço ao Senhor Que te liberte Daquilo que não vale a pena Que te liberte De um pecado Que te liberte De uma dor De um trauma De uma angústia Vamos orar Vamos orar Senhor Deus Independente Daquilo que magoa Que machuca Que fere o coração Dessa pessoa Que ora comigo Eu te peço No nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Que agora Nessa hora Haja quebrantamento No coração Haja fervor Na alma E cada um de nós Posso a Deus No nome de Jesus Declarar Eu vou vencer esse mal Deus nos abençoa Fortalece a nossa vida Nos ajuda a superar Cada obstáculo A crer em Jesus De todo o coração A ter olhos de águia A enxergar a tua vontade De longe Senhor Queremos ser submetidos Ao Senhor Vencer a nós mesmos Vencer o pecado Deus bendito Nesse momento Eu peço cura Para o inferno Eu peço a Deus Restauração Da dignidade Do que foi desonrado Eu peço a Deus Emprego Para o desempregado Eu peço a Deus Que a família Se una Antes desse Natal Oh Deus bendito Ouve o clamor Desse povo Que ora comigo agora É minha oração No nome de Jesus Amém Querido Você pode colaborar Para que esse programa Ore por mais gente Abençoe mais pessoas É só entrar no TempoDeConstruir.tv Apertar em contribuição E ajudar a gente Boleto bancário Cartão de crédito Depósito de conta corrente Você que sabe Nos ajude Quando você ajuda A obra de Deus Você está ajudando Aquele que pode fazer A obra em você Você não pode se arrepender De servir a Deus Todo o dinheiro Que for dado Para esse programa de televisão Através desse sistema Que você vai entrar Esse dinheiro Será usado Só para a televisão Eu te garanto isso É muito claro a televisão Eu preciso da sua ajuda Tá bom? Fique agora Com a palavra direta A palavra direta de hoje É sobre A postura Diante Do rebaixamento Rebaixamento Alguns times Uma rebaixada No nosso nível De notas Na escola Uma rebaixada Na aceitação Do grupo Onde a gente Se sentia muito amado Uma rebaixada No nosso nível espiritual Agora olha o que Eu vejo interessante Um dos times Que foi rebaixado Foi o Vasco da Gama O Vasco da Gama Tinha no primeiro turno Treze pontos No segundo turno O Vasco da Gama Fez mais do que O dobro Dos pontos Do primeiro turno Quando o Jorginho Homem de Deus Assumiu O Vasco da Gama De alguma maneira Ele passou O conhecimento Que ele teve Dentro de campo Como jogador Como atleta De clubes E da seleção brasileira E também A sua experiência Já como técnico Na seleção brasileira Como auxiliar técnico Em alguns outros times Ele pegou isso E conseguiu passar Para os jogadores Do Vasco da Gama E esse time Que parecia rebaixado Já ia ser rebaixado Assim Com dois meses antes Quase Do final do campeonato A impressão Que dava assim Daqui a três semanas Não tem mais jeito Para o Vasco É o que todo mundo falava Esse time Conseguiu ter Uma sequência De empates E vitórias Que só Se não me engano O Corinthians Teve mais pontos Do que o Vasco No segundo turno É impressionante Ele agiu No segundo turno Como se fosse Um dos times Que se classificaria Para o G4 Ou seja Os times Que se classificaram Para a Libertadores Talvez Não chegasse a Libertadores Mas muito perto No final Do jogo Do jogo Quando o Vasco Foi rebaixado Os jogadores Choravam Se interseceram Porque Foram rebaixados Sim Mas lutaram Até o fim E mostraram Uma força Uma resistência Para sair Da vergonha Da humilhação Para lutar Até o último dia Não foi rebaixado Antes não Querido Foram rebaixados No último dia Na última partida Tendo chance Até o último minuto Foram rebaixados Mas com honra Achei tão bonito isso Eu vi o Jorginho Esse homem de Deus Dando um testemunho E ele dando um testemunho No final Na verdade Uma entrevista Mas foi um testemunho Em que ele se emocionou Falando como ele envolveu A vida dele Nesse projeto Profissionalismo Profissionalismo Dignidade Honra Relacionamento Com as pessoas Essa camisa Que eu estou defendendo É esse grupo Que eu tenho Então Eu vou Interagir com eles Eu vou acreditar neles Eu não vou falar Ah, por que eu não tenho Um jogador tal comigo Ah, por que eu não tenho Isso comigo Ah, por que eu não tenho Essa estrutura aqui Que o O Barcelona tem Não É isso Vamos lutar juntos Até o fim Eu achei isso lindo Eu quero parabenizar A equipe do Vasco da Gama Eu não sou vascaíno Mas eu queria parabenizar Pela forma honrosa Como agiu até o fim E aí, querido Fica uma lição pra gente Quando as coisas São rebaixadas Na sua vida Qual a sua postura? Vai se entregar A depressão? Você planejou Uma coisa No início do ano Não aconteceu O que você vai fazer agora? Se matar? Se rasgar? Ofender Deus? Fugir da família? Mudar de mulher? Abandonar os filhos? Ô, acorda! Se uma coisa Foi rebaixada Na sua vida No ano de 2015 Se uma coisa Não está legal Como você vai terminar o ano? Você vai ter Olhar De honra Você vai poder olhar Nos olhos das pessoas Todo jogador Do Vasco da Gama Que participou Do rebaixamento Vai poder olhar Nos olhos dos torcedores E falar assim A gente conseguiu Dar o nosso melhor Todo mundo vai Bater palma pra eles Que foi verdade Não posso falar Dos outros times Que foram rebaixados Porque não conheço Mais do que aconteceu ali Mas do Vasco da Gama Eu vi Então eu queria dizer pra você Que na vida Nem sempre A gente vai permanecer Sendo levantado Na vida Há muitos momentos Que a gente é rebaixado O dinheiro rebaixa A qualidade de vida Rebaixa A visão do chefe Sobre a gente Rebaixa As amizades rebaixam Uma coisa Não dá certo E a gente fica rebaixado ali O emocional Fica um pouco fragilizado A gente rebaixa Mas Eu quero desafiar você A nesse fim de ano Olhar pro céu Olhar pra Deus Porque o Jorginho olhou E eu creio Que os jogadores do Vasco Muitos deles olharam Porque eu conheço Alguns deles Que são servos do Senhor Olhe pro céu Acredite no teu Deus Dê o seu melhor E deixa com Deus O final dos seus caminhos Que Deus te abençoe Parabéns a você Que foi rebaixado Em alguma coisa Mas lutou até o fim Você agora tem força Pra dar a volta por cima Que Deus te abençoe Amém A minha casa É cheia de amor Juntos em uma só fé E na mesma direção O que Deus te abençoe